Se você está procurando iPhone para comprar, eu vou indicar uma loja para você comprar no Paraguai. É a Shop Store. Vamos ver as ofertas de iPhone desse mês? Vamos lá. O iPhone do Paraguai, 270 dólares, 256 gigas. XS Max, 256, 450 dólares. 11, 64 gigas, está por 355 dólares. 11 Pro, 425 dólares. Sim, 13 Pro, olha que lindo que está ele. 128, 870 dólares. Olha que lindo que está o iPhone, 14. Que top, hein? O iPhone, o iPhone, o iPhone.